Ora muito boa noite Desde já agradeço o convite e ainda agora fui-lhe dar um beijinho Caras lindas, caras que eu conheço Espero que gostem do espetáculo que se vai realizar porque é muito nosso é o nosso fado, é a nossa vida é a nossa alma Bora lá mesmo Obrigada Esta coisa aqui incomoda-me Não me fales só de amor Eu para ti já nada sou Mas não me guardes rancor Lá porque tudo acabou Já tinha de acontecer O destino continua se eu quis Quem nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Foi hoje Com outra mulher ao lado Eu que te amei loucamente Desde o dia em que te vi Agora sinto que estou diferente E que passo bem sem ti Ontem zanguei contigo Aumento o meu tormento E para mim é o maior castigo Não me saio do pensamento Não me saís do pensamento Foi hoje Que o nosso amor terminou O que entre nós se passou É um prazer É um prazer É um prazer Apagado E hoje Eu preferia morrer Do que algum dia te ver Com outra mulher ao lado Eu sei Eu preferia morrer Do que algum dia te ver Como outra mulher ao lado Obrigada Mais ênfase Mais ênfase Silêncio Fica calado Não falas Mais do passado Silêncio, coração Fica calado Descansa Que eu também Fico calada Não grites, coração Não tenhas medo Nem contes a ninguém O meu segredo Silêncio, coração Não percas a razão Não sores porque não tenho vontade A vida é sempre assim Em tudo põe um fim Guarda dentro de mim só a saudade Silêncio Silêncio Reza comigo Pede a Deus que tudo esqueça Deus cair a coração Que não me peças Para isso onde ele vai E eu contigo Escuta, coração Toma cuidado Repara que ele sai Com o outro ao lado Silêncio, coração Não percas a razão Não sores porque não tenho vontade A vida é sempre assim Em tudo põe um fim Guarda dentro de mim Só a saudade A vida é sempre assim Em tudo põe um fim Guarda dentro de mim Só a saudade Só a saudade Obrigada Agora para me despedir É um privilégio estar aqui nesta sala Com tanto povo a dar-nos tanto carinho Quando nós estivemos tão Sem tanta coisa E chegar aqui e ver este povo todo Meus queridos Vocês nem sabem O que nos vai na alma É ou não é? Recorra tudo muito bem Para os meus colegas também Que estão por aqui Principalmente aos jovens Porque realmente O fado nunca pode acabar E nós temos muitos jovens A cantar muito bem Que hoje é o caso Eles estão aí espalhados Daqui a pequenininho A gente já vai Olha a minha passarinha Ali estou girando Na ternura dos teus olhos Fez um mundo em primavera Onde a felicidade dos molhos Mais parece uma quimera Na ternura dos teus olhos Vejo outro mundo Outra era No rubro da tua boca Meu delícia santo beijo Bebo a loucura mais louca Mas tu é ser Ai, longo beijo No rubro da tua boca Cai a onda O desejo No teu corpo de cambraia Devagar soltam meus dedos E toda a vida desmaia Nos teus ocultos erredos No teu corpo de cambraia Vou desventando-te segredos No teu corpo de cambraia Não teus ocultos erredos No teu corpo de cambraia No teu corpo de cambraia No teu corpo de cambraia Revivo o que já vivi Neste meu coração No tudo que há em ti É dentro do meu coração Muito boa noite, até uma próxima Muito obrigada, obrigada, obrigada Muito boa noite a todos Obrigado pelo convite para estar aqui hoje A fazer parte desta gala Eu não estou habituado a microfones Espero que no fim Quem me convidou se orgulhe da minha prestação Muito obrigado Pés descalcinhos Um olhar tão triste Um vai pelos caminhos Cheio de espinhos Mas não desiste Um menino órfão Que a dor invade Seu coração Pedindo pão Vai pela cidade Oh mãe Oh minha mãe É longa noite gelada Eu sem ti Não sou ninguém Quem não tem mãe Não tem nada A noite avança Escolhe um portal Ele se deita Então rejeita Que é Natal A noite avança Custa a passar Pobre criança Pobre criança Que já sem esperança Põe-se a chamar Oh mãe Oh minha mãe Oh minha mãe É muito boa A noite ava Oh, mãe, oh, minha mãe, é longa a noite gelada, eu sei em ti, não sou ninguém. Quem não tem mãe, não tem nada. Este fado é muito importante para mim, porque é um dos primeiros fados que eu aprendi e que muito gosto. E que agora o meu filho, com um ano, descobriu que adora este fado e então agora o orgulho é outro. Levante uma criança pela mão, entrava uma senhora na igreja, onde ela ia rezar com devoção. Só o reino do céu, ela o deseja, onde ela ia rezar com devoção. Só o reino do céu, ela o deseja. A porta encontrou um pobre cego, pedindo uma esmola para comer. E ela respondeu-lhe em sossego, perdoai-me, senhor, não pode ser. E diz-te, a senhora foi rezar, e depois de rezar se confessou. E dentro de uma caixa foi deitar, os cobres que da malinha tirou. E dentro de uma caixa foi deitar, os cobres que da malinha tirou. E diz-te, perguntou-lhe o garotinho, falando com a mãe, em voz baixa. Porque não deste esmola ao ceguinho, e foste a lei meter naquela caixa. Porque não deste esmola ao ceguinho, e foste a lei meter naquela caixa. É para o azeite, filho, aqueles cobres, é para alumiar nosso senhor. Mais vale dar adeus que dar aos pobres, foi o que disse há pouco o bom prior. Mais vale dar adeus que dar aos pobres, foi o que disse há pouco o bom prior. Mãezinha. Mãezinha. No prior Não te acreditas, dizia, o garotinho, com desdém. Dar esmola ao ceguinho é mais bonito Porque o cego tem fome e Deus não tem Dar esmola ao ceguinho é mais bonito Porque o cego tem fome e Deus não tem Obrigado Obrigado Eu sou um bocadinho aqui em aqui Então boa noite a todos Obrigada por o convite Senhor Diceneiro da Colectividade do Bairro da Liberdade Espero que gostem Tinhas o corpo cansado E a cidade era tão fria Ninguém dormia ao teu lado Ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia Ninguém dormia ao teu lado Ninguém sabia que amado O teu corpo se acendia Ninguém dormia ao ceguinho 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 Para quem te desces no ar Podias ter sido mais Podias ter sido alguém Mas foi a esquina do ar Podias ter sido mais Podias ter sido mais Mas foi a esquina do ar Podias ter sido mais As coisas que não vivi E demais que não senti Tenho saudades violentas Ando tão longe de mim Que este silêncio sem fim É maior quanto te ausentar Ando tão longe de mim E este silêncio sem fim É maior quanto te ausentar Da boca Que em vão sonhar E dos bajos que não ganho Tenho um gosto de abandono Um trovo que me tortura E que acende de loucura Cada estrela do meu sono Um trovo que me tortura E que acende de loucura Que da estrela do meu sono Até do corpo Onde sonho é infinito Onde sonho é infinito Com sinais de tempestade Com sinais de tempestade Com sinais de tempestade Meu amor Meu amor Porque me deixas Neste naufrágio de caixa Onde não se saíra Porque me deixas Porque me deixas A boca De uma noite Breva e luta No fogo Da nossa vida Porque me deixas A boca De uma noite Breva e luta Onde não se saíra Obrigado Boa noite Boa noite Meu amor Ve lá não chegas Mais tarde Que o nosso tempo Meu amor Ve lá não chegas Mais tarde Que o nosso tempo Há gente que não entende Do nosso tempo Um momento Há gente que não entende Do nosso tempo Um momento Meu amor Trazes-me beijos Nessa boca Acetinada 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 Meu amor Trazes-me beijos Nessa boca Acetinada E são tantos Os meus desejos De ter tudo E não ter nada E são duas roças Vermelhas E teus olhos A jardinados São duas roças Vermelhas E teus olhos A jardinados São duas enxames De balhas Feitos de mel Namorados São duas enxames De balhas Feitos de mel Namorados Rasga-me a boca Num beijo Para teus dedos Nos meus Rasga-me a boca Num beijo Para teus dedos Nos meus E entrega-te Quem é os meus Diferços Deus sabe Quem é os teus Meu amor De boca Num beijo Comprindo Teus dedos Nos meus Obrigada O sal Das minhas Lágrimas De amor Criou o mar Que existe Entre nós Dois Para nos unir E separar Pudeste eu Amigos Do Brasil Em Portugal Meu bem Sempre que ouvires Um lamento Crescer Desolador Na voz Do vento Sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi 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 Amargurado era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Ainda, ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora. Acordei da mulher perdida, da pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. Da pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. Obrigado, obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Chama-me irmã companheira Abante verá a vida inteira Tua amiga eternamente Chama-me irmã companheira Abante verá a vida inteira Tua amiga eternamente Chama-me a luz do ar A brisa fresca do mar O calor do mês de agosto Chama-me flor pequenina Oh simplesmente menina Que é nome que eu tanto gosto Chama-me flor pequenina Oh simplesmente menina Que é nome que eu tanto gosto Chama-me também Fadista Que eu sonho tua conquista Namorada por prazer E para melhor esplendor Sobretudo o meu amor Chama-me apenas Chama-me apenas mulher E para melhor esplendor Sobretudo o meu amor Chama-me apenas mulher E para melhor esplendor É uma pelas E para melhor esplendor E para melhor esplendor E para melhor esplendor Eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar sofre melhor As mágoas que o banho sempre Quando te vejo Em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Tanto vontade De te dizer frente a frente Quanta saudade Há do teu amor ausente No louco conhecei Lembrando o que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Como então sorria Quando em lindos sonhos via A tua Adorada imagem Eu já não sei Eu já não sei Se deva Ou não deva Crente Pois quero às vezes esquecer-te Quero Mas não tenho naje Quando te vejo A do teu amor ausente A do teu amor ausente No louco ensaio Lembrando o que já achei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Se te amo ou se te odeio No louco ensaio Agredo o que já achei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Obrigada Obrigada Vai ter muita gente para mim Não estou habituado a estas coisas Bom, meus amigos Antes de mais, obrigado Por estarem presentes Eu queria agradecer aqui ao doutor Amaro E venho aqui através dele Da casa da Sertã Porque o meu pai é da Sertã Portanto, a aldeia do Casalinho E conheci o doutor Amaro Através também do doutor Elísio Da casa do Conselho Tondela Onde damos fados Começámos por brincadeira E já lá vão sete anos Estamos ao primeiro sábado de cada mês Aproveito aqui para vos dizer É aqui bem perto A Miguel Torga Ao primeiro sábado de cada mês Estou eu E duas grandes vozes amigas A Dona Judite E a Dona Lourdes Faria E eu também lá estou E vamos então A Dois Padinhos A Dois Padinhos Sem carinho De ninguém Sou uma andorinha sem ninho Uma balada tristonha Neste inferno Por o meu mal Sou qual narca sem governo A merce de temporal Sufri tanto Nem sei Se faria o mar de vento Tanto preto Chorei Cantar Cantar Uma balada tristonha Para não acordar Quem sonha Ilusões que a vida tem Eu rezando Um padre Doce o baixo Para que as pedras Do caminho Rezem comigo Também Eu rezando Um padre Doce o baixo Para que as pedras Para que as pedras Do caminho Rezem comigo Também Bom então E este fato Foi uma letra que eu fiz Faz um ano precisamente E será o fato Que eu cantarei O resto da minha vida Partiste no fim do mês De setembro Contigo partiu Metade de mim Se tu Foste uma santa Cá na terra Que destino cruel E tão ruim Perdi O meu sorriso Me dá no crime Esta dor e a saudade Não tem fim Filhinha Porque tão cedo Partiste Viver Não tem sentido Para mim Recordarei Recordarei sempre A tua bondade Tua alegria E força De viver Foste filha Mãe Irmã Tu és saudade Cá na terra Ninguém Te irá esquecer Já não sou Um paizinho Que adorava Que contigo Contigo brincava De toda Perdi a alegria De viver Desde aquele dia Que foste embora Descansa Em paz Amor No teu cantinho Que eu peço Seja um canto Abençoado Eu sei Que como pai Não te dei tudo Te peço O meu perdão E obrigado Descansa Em paz Amor No teu cantinho Que eu peço Seja um canto Abençoado Eu sei Que como pai Não te dei tudo Te peço O meu perdão E obrigado Abençoado E obrigado Abençoado